Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei para te amar, meu Deus Tudo me perdiste, nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei para te amar, meu Deus Tudo me perdiste, nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus Tchau 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 Tchau